Hello everyone, eu sou o Professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês pelo Skype, canal de dicas de inglês, ok? Para quem quiser aulas individuais de inglês com o professor Newton ou com a professora Erika, basta entrar em contato, todos os contatos vão aparecer aí no final do vídeo. Hoje nós vamos trazer, eu trago aqui para vocês mais uma expressão idiomática do inglês. E hoje nós temos a expressão ring a bell, ring a bell, ok? Então vamos lá. Então ring a bell, que na tradução literal seria tocar um sino, é uma expressão que a gente usa quando você escuta algo que lhe soa familiar, que você parece que já escutou antes, já ouviu antes, ok? Normalmente a gente usa isso para nomes, feições, descrições, então, oh, this rings a bell, parece que eu já escutei isso antes, ok? Então vamos ver os exemplos. This name rings a bell, but I can't remember why. This name rings a bell, but I can't remember why. Então este nome me lembra alguma coisa, mas eu não sei o que é. You might know Sarah from the university. Does her name ring a bell? Então você, talvez, você deve conhecer a Sarah da universidade. O nome dela não te lembra algo? Ok, então essa foi a nossa expressão idiomática do dia. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like. Se inscreva no nosso canal para dicas diárias de inglês, de vídeos diários de inglês curtinhos, bem legal. Você pega, assiste e aprende rapidinho. E para quem quiser aulas individuais de inglês por Skype, passe a entrar em contato com a professora Erika ou comigo ali nos contatos que vão aparecer aqui no final do vídeo. Ok? Thank you very much for watching. And see you next video. Bye, bye.